Ela Me Largou Mas aqui se faz, aqui se paga Fiquei sabendo que ela andou chorando Disseram que ela tá arrependida Mas ela só tá colhendo o que andou plantando E se hoje ela tá mal Tô nem aí, eu tô sensacional Se hoje ela tá mal Tô nem aí, eu tô sensacional Se hoje ela tá mal Tô nem aí, eu tô sensacional Se hoje ela tá mal Tô nem aí, eu tô sensacional Ela me largou e me deixou feito um cachorro abandonado Diz tanta coisa, desceu do salto Seu vocabulário Mas aqui se faz, aqui se paga Fiquei sabendo que ela andou chorando Disseram que ela tá arrependida Mas ela só tá colhendo o que andou plantando E se hoje ela tá mal Tô nem aí, eu tô sensacional Se hoje ela tá mal Tô nem aí, eu tô sensacional Se hoje ela tá mal Tô nem aí, eu tô sensacional Se hoje ela tá mal Tô nem aí, eu tô sensacional E aí E aí E aí Obrigado.